A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Jack Cornefield, autor da obra A Arte do Perdão, da Ternura e da Paz, num capítulo referente A Paz e a Serenidade, narra uma história que ocorreu durante o tempo da guerra civil na Coreia. Um certo general conduziu suas tropas de província em província, passando por cima do que quer que aparecesse no seu caminho, os habitantes de uma cidade, sabendo que ele estava chegando e tendo ouvido histórias sobre as suas crueldades, procuraram refúgio nas montanhas. O general chegou com suas tropas na cidade vazia e as enviou na busca dos habitantes. Alguns soldados voltaram e relataram que somente uma pessoa tinha permanecido lá, o mestre Zen. O general invadiu o templo, caminhou para dentro, retira a espada e diz, o senhor sabe quem sou eu? Eu sou aquele que pode trespassá-lo com a espada num piscar de olhos. O mestre Zen voltou olhar para ele e calmamente respondeu, e eu, meu senhor, sou aquele que pode ser trespassado com a espada num piscar de olhos. Ouvindo isto, o general fez-lhe uma reverência e saiu. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Jack Kornfield sempre relata histórias muito interessantes e nesta ele nos convida a pensar sobre a atitude de serenidade diante dos grandes desafios da vida, porque com serenidade nós podemos ver claramente, diz ele. No programa de hoje, querido amigo que nos ouve, nós vamos apresentar um tema que se refere ao bem-estar psicológico, porque a serenidade, a paz que desejamos, a alegria de viver, tudo isso pode ser construído. Nos últimos tempos, a psicologia acadêmica tem se voltado de uma maneira muito especial, eu diria, cuidadosa, ao tema da felicidade, o bem-estar. Durante décadas, os psicólogos estiveram voltados para o estudo da doença mental, dos transtornos psicológicos, dos desequilíbrios da mente, mas nos últimos tempos, temos acompanhado muitos estudos, muitas pesquisas sobre o bem-estar. A psicologia positiva está amadurecendo a cada dia, ensinando-nos que o bem-estar psicológico é possível. Não uma vida sem problemas, uma vida sem desafios, isso simplesmente não existe. Em meio aos grandes temas existenciais, como o sofrimento, a perda, o sentido, diante de todo um cenário que a vida nos impõe a todos, é possível construir um significado, dar um sentido à nossa vida, é possível construir alguma experiência de bem-estar. E estamos, na atualidade, lidando com uma crise coletiva. Na verdade, a pandemia do coronavírus, há muitos estudos importantes destacando os impactos, os efeitos emocionais, psicológicos, psiquiátricos, comportamentais da pandemia. A depressão, o vazio, a falta de esperança, a perda do sentido, a ansiedade, o medo, o pânico, a aflição, o pacote é vasto. Como também podemos encontrar uma série de reflexões a respeito das oportunidades que todos podemos encontrar nesse momento de autoconhecimento e de exercício da compaixão e da solidariedade. Aquilo que une todos os seres humanos. Leonardo Boff, eu já citei algumas vezes nos programas, tem inúmeras obras importantes, todas elas muito sensíveis e profundas. E uma delas, em particular, merece a nossa atenção nesse momento de pandemia. Saber cuidar. Uma obra excelente, onde ele aborda com profundidade as dimensões do cuidado. O que é cuidar? Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da sociedade, cuidar da natureza, cuidar da nossa casa comum, que é o nosso querido planeta Terra. É um livro que merece, de fato, a nossa leitura atenciosa, cuidadosa. Cada página ali se revela como um conjunto de informações importantes para olharmos com mais cuidado para o tema do cuidar. Então nós vamos dedicar alguma atenção no programa de hoje ao bem-estar psicológico. Nesse momento difícil de pandemia, lidando com todos esses cenários, nós podemos aprender, nós podemos treinar e manter o nosso bem-estar psicológico. Que é bom que se diga, não é um trabalho individualista, um trabalho egocêntrico. É a minha felicidade. Apesar de tudo, eu mereço ser feliz. Não é esta proposta dos estudos que vamos apresentar aqui, não é a proposta do programa. É falar da manutenção, da preservação da nossa saúde emocional dentro desse cenário. E neste sentido, que caminhos, que dimensões podem ser observadas para a construção de algum conforto, de algum bem-estar psicológico. Para tanto, nós vamos utilizar os estudos de uma psicóloga norte-americana que tem uma contribuição especial nesse sentido. É a doutora Carol Riff. R-Y-F-F. Ela tem estudos bem importantes e bem atuais na área do bem-estar psicológico. Infelizmente, não há nenhum livro dela em língua portuguesa. Desse modo, o conhecimento que eu tenho do trabalho dela vem de outros autores e também de alguns artigos que estão disponíveis na internet. Bom, como nós sempre utilizamos algum roteiro, eu vou deixar como referência uma obra onde o trabalho dela é apresentado nas suas linhas gerais. É uma obra bem importante, mas não estamos aqui aprofundando, é claro. Pode ser que em algum momento esse livro seja convidado a participar do Café Literário. Até porque um dos seus autores é amigo da doutora Riff, da mesma universidade. Quem são os autores? Daniel Goleman, da Inteligência Emocional, e Richard Davidson. São dois autores que se destacam na área da meditação, da atenção plena, neurociência. E o livro, inclusive, se chama A Ciência da Meditação, como transformar o cérebro, a mente e o corpo. O livro é extenso, o livro trata do tema de uma forma muito ampla, mas no capítulo 3, vamos citar apenas duas páginas desse capítulo, caso o amigo ouvinte tenha o livro. A edição que eu tenho são as páginas 52, 53 e 54. Aqui, os autores fazem uma síntese, como disse, do trabalho da doutora Carol Riff. O amigo ouvinte também pode encontrar no YouTube alguns vídeos da doutora Carol Riff. Vale a pena, de fato, entrar em contato com as ideias que ela desenvolve na área da psicologia. Ela é uma professora, pesquisadora de uma universidade bastante conhecida nos Estados Unidos, como também o colega dela, Richard Davidson. A pergunta básica que ela responde nos seus estudos é a seguinte. Quais são as dimensões do bem-estar psicológico? Quais são aqueles tijolos, vamos dizer assim, que compõem, que integram o conjunto do bem-estar psicológico? Em outras palavras, quais são as características associadas ao funcionamento psicológico positivo passíveis de crescimento contínuo? Então, a doutora Riff, ela sugere um modelo para avaliação do bem-estar psicológico que engloba seis dimensões envolvidas na promoção do bem-estar. Nós vamos citar essas seis e vamos falar um pouco sobre cada uma delas, Tentando estabelecer algum paralelo, um caminho de reflexão para lidarmos com os grandes desafios da vida e, em particular, nesse momento, a pandemia do coronavírus. Primeiro, ela fala da autoaceitação. Depois, relacionamento positivo com os outros, autonomia, domínio do ambiente, propósito de vida e crescimento pessoal. É uma perspectiva que ela desenvolve, ela é mais psicológica e menos filosófica. Então, tem aspectos muito práticos envolvidos nessas seis dimensões. A doutora Riff, no seu modelo teórico, ela consegue integrar importantes autores na área da psicologia, como Alport, que trabalha com a ideia de maturidade, Erick Erikson, com a teoria dos estágios psicossociais, Viktor Frankl, sempre muito citado aqui no Café Literário, que trabalha com o conceito de sentido na vida, Jung, que fala da individuação, Maslow, que aprofunda os seus estudos em autoatualização, e Carl Rogers, grande, notável psicólogo norte-americano, que fala da pessoa em funcionamento pleno. Há outros autores que ela também comenta nos seus estudos, e ela consegue integrar essas perspectivas teóricas, desenvolvendo, então, numa síntese, as dimensões do bem-estar psicológico. Todos esses autores trabalham com essa ideia básica das potencialidades do ser humano, dos recursos que podem ser desenvolvidos. São pontos de convergência, essas dimensões que ela sintetizou, entre todos esses autores, porque todos eles entendem que saúde mental não é apenas a ausência de doença mental, porque a saúde mental positiva envolve uma sensação de bem-estar psicológico, que vai andar lado a lado com esse senso de identidade saudável. E aí entra o trabalho em questão. Uma primeira dimensão a ser trabalhada é a autoaceitação. É desenvolver, é possuir uma atitude positiva em relação a si mesmo. Essa é uma dimensão fundamental, amigo ouvinte, autoaceitação. O trabalho do bem-estar tem como característica a autoaceitação, e também começa na autoaceitação. É aceitar os múltiplos aspectos de si próprio, as boas qualidades, as más qualidades. É a capacidade de se sentir positivo em relação ao passado, por exemplo. Estar em paz com o passado. Uma pessoa com baixa autoaceitação, ela revela uma certa insatisfação consigo mesma, um desapontamento com o passado, há muito sentimento de culpa, problemas em relação a determinadas qualidades ou características pessoais, e quer ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Essa primeira dimensão, ela tem muita importância. Essa é uma dimensão fundamental de saúde mental, e também define, de certo modo, uma pessoa adulta, uma pessoa madura. Quando nós reconhecemos os nossos limites, e aceitamos isto, isso traduz a autoaceitação, revela autoconhecimento, maturidade. E quando estamos, então, mergulhados numa crise, ou vivendo um grande desafio, como a atual pandemia, uma das primeiras formas de nós mantermos o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental, psíquico, é começar esse trabalho da autoaceitação. Saber que nós vamos lidar com momentos de alegria, de aflição, de desespero, de medo, de angústia. Saber que vamos experimentar a insegurança, e isso faz parte da vida. É um trabalho de aceitação e de autoaceitação. Há coisas que nós conseguimos mudar, há coisas que nós não conseguimos mudar na vida. Existem aspectos da nossa pessoa que nós vamos aprimorar, transformar, e, por outro lado, há alguns aspectos da nossa vida interior que vamos ter que aprender a lidar com isso, a conviver com isso. Isso significa que não se possa mudar um pouco algum aspecto? Não, não é isso. Talvez possamos mudar um pouco, mas há na vida de todo ser humano algo que ele não vai conseguir mudar completamente. É aprender a conviver, e aprender a aceitar pequenas mudanças, como mudanças muito significativas. que cada passo, por menor que seja, é um passo em direção a mudanças maiores. A dimensão da autoaceitação, portanto, ela se revela como algo muito importante. Quando, numa crise, descobrimos que somos apegados, temos medo, a pandemia está revelando os nossos medos, as nossas inseguranças, e olhar para isso não é muito fácil, porque é mais fácil olhar para as nossas expressões de coragem, de decisão, de clareza, mas, quando, diante de um desafio maior, experimentamos o medo, isso pode ser, assim, um tanto desconcertante, pode ser algo muito novo para cada um de nós. E esse é o momento do crescimento. Olhar para o medo, olhar para a raiva, olhar para a insegurança e aceitar. Aceitar não é gostar, é apenas observar e admitir. Eu tenho medo, eu estou com medo, eu estou com insegurança, eu estou com raiva e eu vou treinar alguma mudança a partir disso. Segunda dimensão que a doutora Carol Reif analisa nos seus estudos são as relações positivas com os outros. O que isto significa? É ter ou buscar relacionamentos afetuosos, satisfatórios e de confiança com outras pessoas. É se preocupar com o bem-estar dos outros. É ser capaz de uma forte empatia, afeição, intimidade. Essa dimensão envolve o dar e receber dois relacionamentos humanos. Pessoas com dificuldades nessa dimensão, ela tem poucos relacionamentos próximos, poucos relacionamentos de confiança com as pessoas. Ela acha muito difícil ser afetuoso, dar e receber afeto. É muito difícil ser receptivo, interessado em relação aos outros. Muitas vezes, pessoas com dificuldades nesse sentido, se isolam e se frustram nos relacionamentos interpessoais e não se dispõem a fazer concessões, como ela diz, para manter vínculos importantes com os outros. Essa é uma dimensão fundamental, amigo ouvinte. E no momento de uma crise, no momento mais desafiador na vida, na atual pandemia, essa é uma dimensão que tem que ser muito bem cuidada. As relações positivas com os outros. É treinar a abertura. Podemos estar sozinhos, mas se sentir solitário é diferente. Então é buscar o contato. Hoje, felizmente, o universo da internet tem ajudado muito. Infelizmente, nem todos têm acesso. Isso tudo tem aproximado muito as pessoas. Existem plataformas, que muitos hoje conhecem, que integram as pessoas. Isso tem muito valor. Relações positivas com os outros. É demonstrado algum interesse pelas pessoas. E cultivar esses relacionamentos afetuosos. A relação afetiva, ela tem um poder terapêutico. Tem a capacidade de aproximar as pessoas. E um ajuda a curar a ferida do outro. Isso é muito importante. Então, nesse momento mais desafiador, ainda que estejamos um tanto distantes fisicamente, precisamos nos sentir próximos. Ligar para as pessoas, demonstrar preocupação, aceitar ajuda, pedir ajuda. Isso ajuda a manter uma saúde mental, uma saúde emocional. É uma medida de saúde. Nós cultivarmos esses relacionamentos acolhedores, satisfatórios, seguros com as outras pessoas. É demonstrar alguma preocupação, não só com o nosso bem-estar, mas com o bem-estar de outras pessoas. Essa capacidade de agir com empatia, afeição, acolhimento, isso se revela como um caminho muito poderoso de manutenção, de construção e manutenção, eu diria, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Porque a solidão, ela é debilitante. A solidão fere muito a pessoa. Então, é preciso prestar esse apoio ou pedir esse apoio para vencermos a solidão, para vencermos esse estado de isolamento interior. Isso realmente é muito importante. Na verdade, isso é necessário. Uma terceira dimensão importante que a doutora Carol Reif desenvolve é a autonomia. O que isso significa? Uma pessoa que revela autonomia na expressão da doutora Reif, ela é autodeterminada e independente, capaz de resistir às pressões sociais para pensar e agir de determinadas maneiras. Ela controla o seu comportamento, vamos dizer assim, por critérios próprios. Isso é autonomia. ela avalia a si mesma a partir de padrões pessoais. Uma pouca autonomia ou nenhuma autonomia às vezes, isso se expressa através de uma preocupação muito grande com as expectativas e com as avaliações dos outros. A pessoa acaba se sentindo muito dependente do julgamento dos outros para tomar decisões importantes na sua vida. Isso significa de outro modo que ela se conforma às pressões sociais para pensar e agir de uma determinada maneira ou de determinadas maneiras. Amigo ouvinte, essa é uma dimensão de fato muito importante e que envolve não apenas a vida pessoal, mas a vida de relação, a vida em um contexto social, histórico, cultural e merece alguma atenção. É muito fácil se deixar levar pelo convencional, pela pressão social. Autonomia não significa desobedecer a lei de um país, de uma nação, não se trata disso. Autonomia é esse sentido de autodeterminação, de liberdade, de certa independência. É a pessoa que guia o seu comportamento e suas decisões a partir de valores muito bem definidos, princípios éticos muito bem definidos e estruturados na sua mente. Não é porque a maioria faz ou pensa que eu vou fazer e vou pensar. Então, no momento de uma crise, no momento como o atual, preservar a saúde mental envolve também trabalhar a nossa autonomia no agir e no pensar. É ter essa capacidade crítica de avaliar o que chega até a minha mente. A gente não pode perder essa capacidade. Então, preservar autonomia em meio a uma crise tem um valor de preservação da própria identidade. Não significa nunca mudar de opinião. Não é isso. Isso é rigidez, isso pode ser orgulho, preconceito. Autonomia não é isso. Eu posso mudar, mas eu mudo porque eu pensei, porque eu avaliei e eu aprovei a ideia internamente. Autonomia também significa não estar preso, subjugado ao que o outro pensa a meu respeito. Porque nem sempre o bem-estar pessoal vai combinar com aprovação social. Jesus enfrentou críticas, desprezo, indiferença, desaprovação de muitos, da maioria. Entretanto, em nenhum momento cedeu e abriu mão dos princípios de construção do reino de Deus. Por isso, é um paradigma de uma completa segurança no pensar e no agir. Uma completa autonomia. Preservar a autonomia é sinal de saúde emocional, mental, psíquica. E nós podemos trabalhar isso especialmente quando estamos lidando com situações bem desafiadoras. Amigo ouvinte, no programa de hoje, começamos a avaliar as dimensões do bem-estar psicológico e como preservar a nossa saúde mental e emocional no contexto de uma crise, em situações mais desafiadoras como a atual pandemia. com base nos estudos da doutora Carol Riff, nós começamos a avaliar as seis dimensões. No próximo programa vamos concluir. Hoje falamos sobre autoaceitação, relações positivas com outros e autonomia. No próximo programa vamos abordar domínio sobre o ambiente, crescimento pessoal e propósito na vida. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.